Música Levei pau aí, lindo Tá andando? Nossa puta Mas é um Vou fechar a viseira aqui Agora você vai levar um pau, lindo Só de raro Música A Street alcançou hein Então é isso aí, a XJ é mais forte na arrancada Mas em final não adianta velho, eu sei Alcançou velho, agora ficou bonito Música Música Música